Oi gente, atenção bateristas e nobres. Dia 8 de junho, está o primeiro Carioca Drone Session. Bateristas, compareçam, vale a pena aí, vamos nos unir para esse evento aí, tá bom? Feito com muito carinho para vocês. Grande abraço. Carioca Drone Session, dia 8 de junho, às 15 horas, no Espaço Capacitando Enelópolis.